Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas do oitavo ano. Lembra que a gente estava falando um pouquinho na aula passada sobre os testes de resistências físicas? Então, a gente vai dar continuidade, já que a gente não conseguiu concluir, e a gente vai continuar falando de quê, né? Da frequência cardíaca, como é medida, para que que serve, por que que a gente tem que saber medir ou aferir a nossa frequência cardíaca, como que a gente faz esse procedimento, e a gente vai ver sobre isso na nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Recapitulando, né? O que que é frequência cardíaca? Se você faz atividade física e nunca mediu sua frequência cardíaca, está na hora de entender a importância e como fazê-la. A frequência cardíaca é a quantidade de vezes em que seu coração bate no período de um minuto. Ao fazermos exercícios, permitimos que o órgão se desenvolva, fique maior e mais forte. Como se mede a frequência cardíaca, né? A frequência cardíaca é medida contando quantas vezes o coração bate em um determinado tempo. As seguintes fórmulas podem ser usadas. Contar 10 segundos e multiplicar por 6, contar 15 segundos e multiplicar por 4, contar 30 segundos e multiplicar por 2, ou contar por 1 minuto. Quanto maior o tempo, mais preciso será o resultado. O total deve ser sempre referente a 1 minuto, já que é esse o intervalo de tempo usado como parâmetro. A frequência cardíaca é expressa por batimentos por minuto. Por exemplo, 75 batimentos por minuto ou 75 BPM, né? Então, como vocês puderam ver, existem três formas de a gente aferir, né? Medir a nossa frequência cardíaca. E aí a gente tem só que lembrar a primeira instância que toda vez que a gente for medir nossa frequência, ela tem que ser no total de 1 minuto, tá? Que é esse que a gente usa como parâmetro. E aí vocês podem ver, podem contar por 15 segundos e multiplicar, 15, 30 ou até mesmo por 1 minuto mesmo. E a gente vai saber agora o pra quê que a gente tem que saber a nossa frequência cardíaca, né? Vamos ver. Durante a prática de exercícios aeróbicos, a frequência cardíaca indica se a intensidade da atividade é adequada. Controlando a frequência, você também evita ultrapassar o nível seguro de esforço para o seu organismo. Além disso, frequências muito baixas, menos de 60 BPMs, são chamadas de brachicardias. Ou muito altas, mais de 100 BPMs, são chamadas de tachicardias. Indicam possíveis problemas no coração, sendo necessário procurar um cardiologista para fazer exames, né? Então tem esse gifzinho aí do lado, que vocês podem ver, tem ali a batida normal do coração e a batida mais lenta que a brachicardia, né? E aí vocês podem ver já essa alteração, né? O ritmo que o coração tá batendo. E ali embaixo a gente não colocou a batida, mas quando aquela pessoa tá ansiosa, muito nervosa, o coração dá uma acelerada, que é chamada tachicardia, né? Vamos seguir. Quais as formas de determinar a frequência cardíaca? A forma mais simples de determinar a frequência cardíaca é sentindo o pulso no pescoço ou no punho. Médicos e enfermeiros podem usar também o estetoscópio, que é um aparelho para ouvir o coração e a respiração. Então, como vocês puderam ver, vocês podem medir a frequência de vocês ou pelo punho, com o dedo indicador e o anelar, ou no pescoço, né? Que é os locais mais recomendados. Caso você for medir a de alguém, usar esses dois dedinhos também e nunca usar o polegar na outra pessoa, porque você pode confundir o seu batimento com o da outra pessoa. Continuando. Quais as formas de determinar a frequência cardíaca? Existem equipamentos específicos para isso. Os frequencímetros ou mediadores de frequência cardíaca. São compostos por uma faixa que fica posicionada no tórax, abaixo dos mamilos, e um dispositivo, geralmente em forma de relógio, que mostra a frequência instantaneamente. Há ainda alguns monitores que são parte de aparelhos de ginástica, como esteiras ou bicicletas, que são colocados na orelha ou na ponta do dedo. E aí, como medir a frequência cardíaca no punho, né? Primeiro você deve identificar a área onde é mais fácil perceber os batimentos. Ela se localiza no punho, próximo à mão, né? Abaixo da linha do polegar, em direção à palma da mão. Nessa região, você irá sentir o pulso da artéria radial, com o indicador e o dedo médio da mão esquerda. Pressione suavemente essa área do punho direito, até que perceba o pulsado do fluxo sanguíneo, né? Se for verificar a pressão de outra pessoa, nunca use o polegar, pois você poderá confundir a sua frequência com a da outra pessoa. Então, como eu já havia falado pra vocês, como é que a gente faz essa medição, né? Da frequência, é que nem eles falaram. Aqui a gente coloca abaixo do punho direito, do dedo direito, né? Do polegar. E a gente vai colocar esses dois dedinhos aqui e vai tentar aferir, né? Vai prestar atenção, vai, com o seu tato mesmo, vai ver onde tem a veia e vai contar pelo período de um minuto, ao menos, e vai utilizando aquelas fórmulas que vocês acharem melhor. Vamos lá. O que é a frequência cardíaca máxima, né? A frequência cardíaca máxima é o maior número de batimentos em que a pessoa pode chegar. Ou seja, o número máximo de batimentos no seu coração consegue alcançar. Ela é calculada a partir de uma fórmula simples. A diferença de valores entre homens e mulheres supra a diferença entre os sexos. Usualmente, a frequência cardíaca das mulheres é ligeiramente mais alta que a dos homens, né? Então, a gente pode ver essa fórmulazinha para homens, que é a frequência cardíaca máxima igual a 220 menos a idade. E para mulheres, a frequência cardíaca máxima igual a 226 menos a idade. Então, como vocês podem ver, é muito interessante que vocês resolvam essa fórmula porque se vocês souberem a frequência cardíaca máxima de vocês, durante um treino que vocês podem ter esse controle de frequência cardíaca, você pode saber o nível de intensidade do exercício que você está executando. Às vezes, a gente está fazendo algum exercício que ele acaba não sendo tão eficaz porque o nível de intensidade não está tão alto. Ou, às vezes, está muito elevado e está colocando a sua vida em risco, né? Continuando. A gente vai falar um pouquinho sobre o teste de correr ou andar de Cooper, né? Vamos falar um pouquinho dos testes agora. A pista onde o teste foi realizado tem 338 metros. Os indivíduos são alertados de que eles poderiam caminhar ao sentir-se cansados, né? Mas eles deveriam percorrer a maior distância possível durante 12 minutos. A metade dos indivíduos executa o teste. Enquanto a outra, controla a distância percorrida. Ao final dos 12 minutos, o instrutor apita. As distâncias, com aproximação dos últimos 10 metros percorridos, serão registradas para efeitos de cálculo. Então, vamos dar uma olhadinha como é que funciona esse teste nesse vídeo agora que a gente vai colocar para vocês. Vamos lá! Normalmente, vocês praticam, né? As pessoas praticam esses testes em pistas de atletismo. E vocês puderam ver, né? Que existem esses testes. Eles também são muito utilizados em concursos para ver o nível de aptidão física daquele indivíduo para ele poder fazer parte de alguma academia, né? Seja militar, seja da polícia, seja bombeiros e assim sucessivamente. Então, a gente já falou sobre isso na última aula. A gente vai continuar agora falando de outros testes. Vamos falar um pouquinho sobre o teste de abdominal agora. Como é que é feito, né? O teste de abdominal de 1 minuto. A forma como o abdominal é realizado no momento do teste faz toda a diferença. O posicionamento de joelhos e de costas para o chão, decúpto dorsal, joelhos flexionados, os pés tocando no chão e um pouco distantes, né? Menos de 30 centímetros. Cruze os braços à frente para que a mão direita toque no ombro esquerdo e a mão esquerda toque no ombro direito. A cabeça toca ao chão e cada toque do tronco nos joelhos conta como uma repetição. Então, vocês puderam ver que é bem preciso, né? Os posicionamentos de cada teste. Por quê? Se não acontecer, por exemplo, o toque do tronco no joelho, não é contado como um abdominal. Então, a pessoa vai continuar fazendo até executar da forma correta. E aí, a gente vai contar quantas ele fez de forma correta em um minuto. Vamos para o próximo teste agora. Teste de membros superiores, Teste de flexão de braços O avaliado deve se posicionar de decúpto ventral com as mãos apoiadas no solo com a distância de 10 a 20 centímetros a partir da linha dos ombros com os dedos voltados para a frente. O posicionamento das mãos sobre o solo não deve ser acima da linha dos ombros e na posição inicial do movimento o rosto deve permitir um alinhamento adequado entre o tronco e as pernas. A aplicação do teste para o sexo feminino é modificada apenas pelo apoio do joelho sobre o solo como na imagem abaixo, né? Então, também é muito simples esse teste, né? Vocês puderam ver nas imagens como é que ele é realizado e os testes, normalmente, também são feitos em um período de tempo de um minuto, né? Então, a gente vai ver agora um outro teste O teste é puxado em suspensão de barra Para os homens, o avaliado deve posicionar em suspensão vertical com a extensão total dos braços e pernas sem que haja contato dos pés com o solo As mãos devem estar fixas na barra com a empunhadura pronada que é o dorso das mãos voltado para o indivíduo correspondendo à largura dos ombros Partindo dessa posição o indivíduo eleva seu corpo até que seu queixo ultrapasse o nível da barra E volta à posição inicial Já para o sexo feminino esse teste é diferenciado pelo posicionamento estático sendo resultado do registro de tempo máximo em segundos de permanência em suspensão com seu queixo acima do nível da barra Então, como vocês... É muito simples também esse teste talvez vocês não tenham entendido pelas nomenclaturas mas é simples A barra para homens eles devem puxar, né? Fazer a puxada e sempre passando o queixo depois da barra e vai ser contada quantas barras ele vai fazer no período de tempo Já para as mulheres ela vai apenas segurar com o queixo acima da barra e vai ver quanto tempo ela vai conseguir ficar nessa posição É somente isso E aí a gente vai exercitar um pouquinho Vamos ver como é que vai ser o nosso exercitando de hoje Escolha um dos testes citados no conteúdo que acabamos de estudar Grave a execução Registre os resultados e mande para o seu professor E responda as seguintes questões abaixo Para que serve a aptidão física? Qual a importância da avaliação física? Quais os tipos de resistências físicas? E qual a importância de se calcular a frequência cardíaca? Convide um familiar seu e calcule a sua frequência cardíaca através do punho Anote no seu caderno como foi realizar o seu teste Então é muito simples, né? Tanto a parte prática quanto a parte dissertativa Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo de hoje Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque Para vocês terem acesso aos nossos materiais E até a próxima aula E até a próxima aula